Olá pessoal, meu nome é Dani Rebolo, sou corretora de imóveis aqui em Orlando, na Flórida. Hoje eu tô aqui em Winter Garden, eu vim num condomínio novo de uma construtora que tá crescendo muito aqui nos Estados Unidos, a K-Hob Homes. E eles têm dois tipos de casas aqui, um que é o bungalow, que eu já expliquei pra vocês em outro vídeo, onde a garagem é separada da casa, né, e a frente desse lote é de 33 pés. E eles também têm casas com 50 pés, né, de frente, e são as casas maiores, que a gente fala do single family homes aqui. Hoje, nesse modelo que eu tô mostrando aqui agora, é um bungalow, que é a partir de 380 mil dólares nesse daqui. E eu comecei o vídeo aqui nesse lugar onde eu tô agora, que é um upgrade que você pode fazer quando for comprar essa casa, que em cima da garagem tem esse loft aqui. Então é um loft onde ele tem, aqui eles fizeram uma sala, mas pode ser um quarto, tem a cozinha, e tem o banheiro e um pequeno closet aqui também. Então é um upgrade que você pode pagar 48 mil dólares e ter isso separado da casa. Tem muita gente que compra casas assim pra colocar pra alugar separado. Como essa casa que é perto da Disney, muita gente faz o quê? Eles moram na casa e como é separado, né, a garagem da casa, eles alugam essa parte pras pessoas que trabalham na Disney. Então, pra você que é investidor, vale muito a pena, às vezes, fazer esse upgrade por 48 mil dólares a mais e pegar essa casa. Vou fazer um vídeo um pouco diferente hoje aqui. Eu quero mostrar um pouco de todos os... Porque eles são cinco casas e modelos que tem aqui dentro. Então é muita casa pra ficar mostrando pra vocês, o vídeo ia ficar muito comprido. Então eu vou escolher duas casas e modelos pra gente tá mostrando nesse mesmo vídeo. E eu espero que vocês gostem. Vamos lá? Bom, então aqui é a garagem, onde é bem abaixo daquele lugar que a gente tava agora lá, né, na parte de cima. E agora, tá vendo como é separada da casa a garagem? E agora aqui é a casa, né, que é o bangalô. E agora, tá vendo como é? Se inscreva no canal. 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 Muito obrigada.